Música Alô amigos, alô amigas e internautas, muito boa noite, estamos entrando mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, no seu aparelho, com o nosso programa Recanto Sertanejo, que vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite, aqui na Web TV São Caetano, para todo o Brasil, com muita música, com muita alegria, muita prosa gostosa, tudo sobre o mundo sertanejo, as 5 mais tocadas de todo o Brasil, e hoje o programa está muito especial, estamos recebendo aqui de Santo André, um grande cantor, um grande compositor, esse grande amigo nosso aqui de Santo André, o nosso amigo Michel Volkster, muito boa noite Michel, seja muito bem-vindo aqui no nosso Recanto Sertanejo. Boa noite Wilson, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, assisto o seu programa várias vezes, não perco nenhum, então assim, olha só, eu, é um prazer muito grande hoje, poder estar aqui do seu lado, te conhecer, uma pessoa maravilhosa, e vamos embora, vamos apresentar para o pessoal um programa bacana hoje. É isso aí Michel, fica à vontade, nós vamos bater um papo gostoso, vamos prosear, vamos cantar, vamos falar muito sobre você, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade, dar um abraço aqui para todos os meus amigos, e amigas internautas que estão assistindo o nosso sertanejo, o nosso Recanto, e todo o Brasil, nos quatro cantos, alô povo capixava, o povo nordestino, o povo do Rio Grande do Norte, muito obrigado pela audiência, viu gente, estamos fazendo um programa Recanto Sertanejo para você, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Michel, fique tranquilo, vamos bater papo, aqui nós vamos prosear, falar sobre você, viu, fica bem tranquilo. Estou um pouco nervoso, mas... Aqui nós vamos prosear, bem à vontade mesmo, o objetivo do programa é realmente divulgar você, mostrar o Michel Volgster para todo o nosso Brasil, tá bom? Tá certo. Então, quando a música sertaneja entrou na sua vida, como é que aconteceu? Olha, Wilson, eu sempre gostei muito da música, né? Embora hoje eu estou no estilo sertanejo, que é o que eu sempre gostei mesmo de escutar, além de escutar várias outras estilos de música, né? Como o rock, o pop mesmo, músicas internacionais, o country. Então, com o tempo, hoje existe o sertanejo universitário, né? Que hoje é o que mais está bombando no país, mas eu me identifico muito com a música sertanejo universitária, mas não deixo de lado e não descarto nunca as nossas raízes, né? Do sertanejo, como Chitãozinho Chororó, como Tunique Tinoco, Milionário e José Rico e todos esses caras. É a nossa referência, né? Agora, Michel, então assim, na verdade você é o sertanejo universitário, mas você também não descarta a nossa raiz, de forma não, ela faz parte da sua vida. Faz parte. Nos shows que você faz, o povo pede para você cantar a música raiz? Pede muito, pede muito. Pede Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Bruno e Marrone, né? Então, é muito bacana, assim, que o pessoal, embora hoje seja a juventude sertaneja, a juventude é as pessoas mais novas, né? Nas baladas, nos shows, as pessoas gostam muito de ouvir aquilo que é antigo, aquela coisa... Estou percebendo, Michel, que as pessoas estão gostando de ouvir a música antiga, na voz agora do sertanejo universitário, né? É isso, isso mesmo. As pessoas gostam muito de ouvir aquelas músicas bem chorosas, aquelas músicas antigas. Chonada, até. Chonada, que muita gente, muitas vezes, acha cafona, mas... Mas é gostosa para dançar no ritmo legal. É muito gostoso, é muito gostoso ver a juventude gostando disso e cantando isso nos shows, né? Isso é bom. E nós ficamos felizes por ouvir, logicamente, um cantor, um talento, falando isso, nos entusiasma muito. Michel, você começou a cantar aos 15 anos e também a compor, olha que maravilha. Quais foram as inspirações na sua adolescência para você escrever música, por ser tão jovem na época? Como aconteceu isso, esse dom, essa inspiração para você escrever, compor música? Como é que aconteceu isso? Conta para nós aí. Olha, eu comecei, na verdade, que meu pai me colocou para começar a aprender a tocar violão aos 15 anos de idade. E nisso de aprender a tocar um instrumento, né, com um ano depois, entre 15 e 16 anos, me veio essa vontade de expressar, de poder colocar aquilo que eu estava sentindo ou aquilo que um amigo meu estava passando, ou de alguma maneira expressar isso na música. E foi onde eu comecei a escrever minhas primeiras letras, né? Você tem bastante músicas por aí, escrita? Hoje eu tenho em torno de umas 15 músicas. Opa, que maravilha! Então, assim, as músicas que eu faço são, normalmente, as músicas mais apaixonadas. O meu estilo é um estilo mais romântico. Que legal, que legal. Agora, como é que você teve essa inspiração? Seus pais ou algum amigo próximo era cantor ou era compositor, gostava de música? Como é que veio isso para você? Olha, na minha família não temos cantores, né? Mas, na verdade, assim, cantores que fizeram sucesso. Certo. Mas, a minha avó, mãe do meu pai, já era cantora, cantava muito essas músicas mais de ópera. Mas, para esse lado, acredito eu que tenha esse sentimento pela música por conta disso. Por sua avó. Exato. Por isso que o Michel Volkster é esse grande talento da nossa música. Então, vamos para o seguinte? Vamos cantar para o povo? Vamos embora. Vamos mostrar esse trabalho aqui do Michel Volkster para os nossos amigos e amigas do Recanto Sertanejo. Canta, aqui no nosso Recanto, vou estar Michel Volkster. Essa é para todas as pessoas que têm um coração apaixonado, hein? O tempo parou Quando encontrei você Você não mudou Sempre o mesmo jeito de ser Um sorriso tão belo Que me faz viajar Meu bem, eu te quero Não vou mais me enganar Eu vou estar com você Sempre que você quiser Vou ser um alguém que você possa contar E quando a vida te fizer chorar Eu vou estar na sua mente e no seu coração Juntei as palavras e fiz essa canção Pra nunca mais te ver chorar E te fazer acreditar O tempo parou O tempo parou Quando encontrei você Você não mudou Sempre o mesmo jeito de ser Um sorriso tão belo Um sorriso tão belo Que me faz viajar Meu bem, eu te quero Não vou mais me enganar Eu vou estar com você Sempre que você quiser Vou ser um alguém que você possa contar E quando a vida te fizer chorar Eu vou estar na sua mente e no seu coração Juntei as palavras e fiz essa canção Pra nunca mais te ver chorar E te fazer acreditar Uh, maravilha, Michel Volkster Que canção maravilhosa Essa canção é sua? É a composição minha Maravilha E aonde você conseguiu Como é que aconteceu isso Pra você escrever essa música Tão bonita, menino? Essa tem uma história, hein? Então conta pra nós aí Fala aí A história dessa música foi o seguinte Eu namorava recentemente E nesse relacionamento Eu me envolvi com uma prima minha, cara E o pior de tudo É que essa pessoa Que foi muito especial na minha vida Fazia dois anos que ela tinha perdido o pai dela E o pai dela é meu tio, né? Então assim, foi uma dor muito grande Mas ela é filha única ainda, né? E eu precisava, de alguma maneira É mostrar pra ela que ela ia ter alguém Que ela pudesse contar Então foi onde nasceu essa música Vou estar porque Especial pra ela Foi especial Que maravilha Bonita até, tá vendo? Coisa linda Vamos lá, Michel Seguinte Além de tocar violão Qual outro instrumento você gosta? E aqui também continua falando Que você dá aula de violão pra crianças É isso mesmo? Olha, por um tempo assim da minha vida Na época ainda que eu fazia faculdade, né? Eu fiz a administração com ênfase em marketing, né? Não tem nada a ver com a música Mas embora a gente vai tentando nossos sonhos, né? A gente vai batalhando E nessa época eu não tinha condições de pagar a faculdade, né? E pra ter condições de pagar a faculdade Eu entrei num programa que se chama Escola da Família E esse programa ele ajuda o jovem hoje a pagar a faculdade, né? Que maravilha Pra poder concluir E nesse programa que é feito em escolas estaduais Todas as escolas estaduais tem esse programa? Todas as escolas estaduais de São Paulo Chama-se Escola da Família Exato Que legal Então assim, esse programa ele funciona de uma maneira que você hoje tá lá pra servir a sociedade Então a sociedade, as crianças carentes, as pessoas que vivem uma situação difícil Costumam frequentar a escola aos finais de semana Porque o programa Escola da Família funciona aos finais de semana No sábado e no domingo das nove às cinco da tarde Que maravilha Então você, meu amigo e minha amiga internauta Está assistindo o Recanto Sertanejo Programa Escola da Família Todos os finais de semana nas escolas estaduais Importante essa explicação aqui do Michel Wolster Michel, também você toca um outro instrumento também? Olha, eu me apaixonei mesmo pelo violão Gosto muito da bateria Tem um primo meu que toca muito Gosto muito de teclado, de piano Poxa, o cara é um eclético Que maravilha Mas a minha paixão mesmo foi pelo violão Que maravilha Você está gravando o seu primeiro CD Nesse trabalho Tem participação especial de alguns outros músicos ou não? Olha, como é um trabalho inicial independente, né? Que hoje está muito difícil o mercado, a concorrência Mas tem espaço para todo mundo, né? Hoje a gente, de uma maneira independente, está gravando esse CD E não contamos até o momento com nenhuma participação especial Mas... Você, as músicas exclusivas suas São, são todas minhas Maravilha Michel, agora nós vamos numa parte muito bonita aqui no nosso Recanto Sertanejo São as cinco mais tocadas de todo o Brasil E pode ter certeza de que como você é um grande talento Daqui a pouco você vai estar então entre as cinco mais tocadas, tá bom? Uma parte muito interessante As cinco mais tocadas de todo o Brasil E em quinto lugar, nas paradas de sucesso Bobeia pra ver Fernando e Sorocaba Ei, e você que acha que eu sou louco, sou safado Eu tava meio medo, tava bem emocionado Mas eu sou um anjo, anjo Bobeia pra ver que eu te faço um estrago Segurança do verão Vem com o Fernando e Sorocaba Na quarta posição Cuida bem dela Henrique e Juliano E agora nós vamos colocar também Aqui pra cantar conosco aqui No Recanto Sertanejo O Michel Volkster canta mais uma, tá bom? Não há Michel Volkster aqui no nosso Recanto Sertanejo Fiz uma canção pra você Mas você não pode me escutar Pensar que algum dia vai perceber E no final da vida vai se lembrar Vivemos num mundo de incertezas Onde você hoje está bem Mas amanhã tudo pode mudar Pra sempre lembrar De um alguém que conheceu Ou vivendo a sonhar Pensando em um dia encontrar Um alguém assim Como eu Não há Não há Tempo que volte pra você sonhar Não há Não há Não há Não há Tempo que volte pra você sonhar Não há Não há Não há Não há Não há Fiz uma canção pra você Fiz uma canção pra você Mas o amor um dia vai perceber E no final da vida vai se lembrar Vivemos num mundo de incertezas Onde você hoje está bem Mas amanhã tudo pode mudar Pra sempre lembrar De um alguém que conheceu Ou vivendo a sonhar Pensando em um dia encontrar Um alguém assim como eu Não há, não há tempo que volte pra você sonhar Não há, não há Não há, não há tempo que volte pra você sonhar Não há, não há Café San Martim O lugar ideal para tomar aquele cafezinho E ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos São diversos sabores Destaque também para o almoço Com pratos rápidos e saladas Opções variadas e preço acessível Ambiente aconchegante e bom atendimento Café San Martim Sua nova opção em São Caetano Rua Amazonas 363 Loja 2 Centro Estamos de volta com o nosso Recanto Sertanejo Aqui na Web TV São Caetano Pra todo o Brasil E vamos continuar Com as cinco mais tocadas No terceiro lugar Eu não merecia isso Luan Santana Vão esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Eu te amei, fui sincero, te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Na vice-liderança Agora, Bruno e Marrone Como dizer que não Que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora Em volta tão tranquila E em primeiríssimo lugar Aqui no Recanto Sertanejo Um degrau na escada Leonardo e Eduardo Costa Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis E vamos continuar Nossa prosa aqui gostosa Com o nosso grande convidado de hoje O Michel Volkster Michel O sertanejo está em alta na mídia E nas casas noturnas também Você acha que esse sucesso Se deve ao sertanejo universitário Que atrai muitos jovens Pra ir pra esse tipo de música? Pra essas casas também? É, eu acredito que a As pessoas, os jovens hoje, né Se identificam muito com a música Sertanejo universitária Que é um papo diferente, né O papo da música hoje Sertanejo universitário Atrai os jovens, né Tem muitas músicas que falam de bebida Que falam de mulher Que falam de carro De festa, né Então tudo isso é o que o jovem hoje curte Então acho que com isso Que tem essas Tá bombando tanto o sertanejo universitário Hoje nas casas noturnas, né Você acha que o sertanejo mudou Ou os jovens que mudaram? Eu acredito que o sertanejo Ele sempre vai ser o sertanejo, né Mas ele veio com uma cara nova Uma cara jovial Onde os jovens hoje Podem curtir tanto o raiz Quanto o sertanejo atual É uma coisa que pegou, então Pegou Legal Há muitos cantores, ô Michel Na música sertaneja Que preferem fazer carreira solo Você acha que as duplas Estão perdendo um pouco o espaço Para o sertanejo universitário Ou pode-se ter o sertanejo universitário Em dupla? Olha, como a gente pode ver aí no mercado Hoje e no mundo, né A dupla sertaneja Ela é uma raiz Ter a segunda voz A segunda voz é um dueto, né Foi assim que a música sertaneja nasceu, né E com o passar do tempo Aconteceu de muitos Quererem carreira solo, né Embora sinta aquela falta Daquela segunda voz Mais presente, né Nos cantores hoje solos, né Mas eu acredito que o espaço Está para todos Independente se for com dupla ou sem dupla O importante é ter a dupla ideal, né Aquela pessoa que te completa Naquilo que te falta, né Legal Você acha então o seguinte Que na verdade O que vale, então É a música Não importa se é o carreira solo Ou o dupla O que vale é a música É a música Aquela tocar e pegar para o povo É isso? Exatamente, aquela música que pega Aquela música que toca o coração O povo gosta É isso aí Vamos ouvir mais uma música Com o Michel Volkster Começar do zero Aqui no nosso Recanto Sertanejo Para todo o Brasil Eu pensei que nunca mais iria passar Por tudo isso outra vez Que ninguém mais podia fazer O meu coração sofrer O coração é tão imprevisível E quando a gente menos espera Estamos envolvido Eu sei que o pra sempre Sempre acaba Mas eu tive uma ideia Pra não acabar É só começar do zero De novo Outra vez Quando tudo terminar Eu pensei que nunca mais iria passar Por tudo isso outra vez Por tudo isso outra vez Que ninguém mais podia fazer O meu coração sofrer O coração é tão imprevisível E quando a gente menos espera E quando a gente menos espera Estamos envolvidos Eu sei que o pra sempre Sempre acaba Mas eu tive uma ideia Pra não acabar É só começar do zero De novo Outra vez Quando tudo terminar Eu sei que o pra sempre Sempre acaba Mas eu tive uma ideia Pra não acabar É só começar do zero De novo Outra vez Quando tudo Terminar Começar do zero Quando tudo terminar Simplesmente começa do zero Não é isso, Michel? Tenta de novo, né? Tenta de novo Parabéns Que beleza de canção Michel, vamos Agora eu queria sim Que você abrisse um pouquinho O seu coração, tá? Quero mexer inclusive Com suas emoções Você faz sucesso Tem vídeo gravado no YouTube Com muitos acessos Muita gente Ouve você lá no YouTube Agora eu queria que você Abrisse o coração E falasse para os nossos amigos E amigas internautas De todo o Brasil Tem pessoas que estão te vendo agora E sonha ser um cantor Sonha ser um músico Sonha ser um compositor Sonha ser um artista E sabe que o mundo Do artista É um mundo difícil Muito difícil Eu queria que você Abrisse o seu coração Qual é o conselho Que você daria para os amigos E amigas internautas? Olha Wilson Todos vocês em casa Que tem assistido Que assistem muitos vídeos Na internet TV Que curtem muito O trabalho dos artistas E sonha em ser um Assim como eu sonhei E hoje eu estou concretizando A cada dia Um pouquinho do meu sonho E sonhar é muito importante A gente precisa ter um objetivo Na vida A gente precisa ter um sonho Para a gente poder Focar nisso E chegar a ser um vencedor Na vida Então para todos vocês Que estão em casa A dica que eu posso dar É que nunca desista Nunca Muitas vezes as pessoas Vão fechar a porta Para você Muitas vezes as pessoas Vão dizer para você Que você não canta Ou que você não é bom Ou muitas outras coisas Ruins Que vão te levar Para baixo Então Isso você tem que fazer Com que isso te impulsione Com as críticas Com as pessoas Que não acreditam Em você Que você possa Provar para essas pessoas E para você mesmo Até onde você pode ir Então a minha dica é essa Nunca desista E acredite no seu sonho Que só basta você Acreditar Para ele poder se tornar Realidade Muito bem Essas são as palavras E a dica Deste grande talento Da música sertaneja Michel Volkster Que nós temos Um grande carinho Por estar aqui No nosso recanto sertanejo Que pena Michel Infelizmente Aqui na televisão Tudo é muito rápido Eu queria que você Deixasse o seu contato Para show Quem quiser contratar O Michel Volkster O contato que ele vai passar Agora Se tem face Também ele vai passar Se você tem algum Algum local Que você canta Final de semana Quais são os seus Próximos compromissos Fique à vontade Olha A minha dedicação No momento Tem sido Nosso CD Esse primeiro CD Que a gente está Produzindo Então a gente Deu uma paradinha Na agenda de show Mas para quem quiser Contratar o show Do Michel Volkster Pode ligar No 011 2731 4409 Ou também No celular 011 94727 9772 Então é É isso Quem quiser me acompanhar No Facebook Gostou Das minhas músicas Gostou Do 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 Um pouquinho Do Michel Volkster Acessa lá Michel Volkster Oficial É No Facebook E me adiciona Segue a minha página Também Assista os meus vídeos É No Instagram Também Arroba Michel Volkster E Tamo todo mundo junto É isso aí Michel Nós queremos aqui Em nome Da produção Do nosso programa Recanto Sertanejo Em nome de Toda a nossa produção Capitaneada pela Cátia Toda a nossa sonoplastia Todos nossos técnicos Aqui de 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 som e imagem Em nome de toda O comando do Ed Do Do Jota E do Eduardo Quero agradecer muito A sua presença Aqui no nosso programa Recanto Sertanejo Saiba que nós estamos Muito felizes Por você estar aqui Que Deus continue Abençoando você Com esse talento Continue perdurando Por muitos e muitos anos E volte sempre Que quiser Aqui as portas Estão abertas pra você E nós vamos terminar Com o nosso Grande convidado De hoje Cantando Até você voltar Michel Wolk E nós voltaremos A semana que vem Se Deus quiser Nas sete horas da noite Aqui no nosso Recanto Sertanejo Valeu gente Michel Wolk Cantando Até você voltar Aqui sentado Nessa mesa Só um copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você Comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida Bandida Até você voltar Amém